Música Fala galera do canal, Alan Domingues Aqui no Manual do Gui Três do Rui Diretamente de Mogi das Cruzes São Paulo Aqui na Big Bang Com os instrumentos musicais Nesse cenário lendo Que vocês estão vendo aqui Entra aí no link e compra Galerinha, hoje eu vou falar O Brody pediu pra fazer um review aqui Do Black Knight aqui Do GD01 Que eu tinha feito do GD01C E hoje eu vou falar dele Esse Janainen GD01 Olha, eu já gostei Tá ligado desse violão Achei bonito, parecido comigo Ele é meio gordinho, né? Meio achatadinho assim, ó Meio gordinho, meio... E é fosco, né, mano? Tudo fosco, atrás Um bonito violão, mano Achei bem legal, cara Eu vou falar da Janainen Janainen, marca Centenaria E é isso aí, mano O do guitarrista ruim Eu vou trazer esse review Hoje eu vou falar dele pra vocês Não tem muito o que falar, né? Mas a gente vai falar Tem gente reclamando aí Teve um cara que falou assim O vídeo começou aos 6 minutos Meu irmão Olha aqui no meu olho Olha bem no meu olho Eu tô olhando pra você Mano Isso aqui é entretenimento, irmão Isso aqui é entretenimento, irmão A gente faz com o maior carinho Você tá aí, ó Módio no coração Mano Vai dar um rolê Vai jogar uma bola, cara Vai dar uma risada Falou? Que eu deleto daí Porque aqui é a ditadura Do manual do guitarrista ruim Eu sou o ditador dos guitarristas ruins Eu sou o mestre dos guitarristas ruins É isso Puta que pariu E antes de começar o vídeo Já se inscreve aí, ó Pô, se tá vendo Se inscreve no canal Ative as notificações Se quiser dar uma gorjeta aí, ó Entra aí Dá um valeu demais pra mim Manda um cascai Dois reais Dez, cinquenta Janine Cadê o marketing? Pô, Janine, mão de vaca Faça os vídeos Nem põe aqui Dá uns cinquenta reais pra mim aí, meu Pô, cara Você acha que é fácil fazer isso aqui? Não é fácil não, irmão Bom, galerinha Vamos falar aqui do GD-01 E que é da Janine Cara É um violão muito bonito E é um violão muito acessível É um violão levinho, né, cara É um violão legal E assim Ele vale o que custa Ele é um violão mais simples Mais barato Ele tá um pouquinho alto aqui, né É... Mas tudo bem, cara Faz parte Você vai pegar um violão barato Esse violão é barato, cara Eu acho que é abaixo de um caro Não sei o preço exato aí Tá? Mas é um violão baratíssimo, cara Então assim É um violão entrada Mas com um visual legal Tipo assim Você não precisa comprar um... Um violão de nylon baratinho Aqueles caixas de maçã Tá ligado? E pôr uma corda de aço E estourou o cadáver Dá pra você pegar um violão de aço De verdade, né É muito próximo O preço A diferença é pequena Então vale a pena É um violão simples, cara Não é tampo maciço Mas assim Eles trabalham A partir de tipo acabamento Ó, gostei Os caras pintaram aqui dentro Assim, ó Que geralmente fica mal acabado Aqui os violões baratos Tá pintadinho Tá fosquinho Tá funcionando Né? Que é importante Não tá trastejando Então a Janine me mandou bem Nesse violão aqui E eu vou fazer Eu vou falar dele, né Vamos falar dele primeiro Depois eu vou fazer Aquele esqueminha Nelson Plugado, desligado E a gente vai tentar Fazer as coisas aí Vambora, vambora Vamos falar dele, vai Esse é o violão da Janine Esse é o modelo aqui O GD1, certo? Sem country Tampa basswood Lateral fundo é basswood Braço é o cume Contensor bid-directional Escala é sabina maciça Comprimento da escala 648 milímetros Cavalete, sabina maciça Atarrachas blindadas Cromadas 3 mais 3 Pestando ABS Largura da pressão 43 milímetros 1.7 polegadas Rastilho em ABS Largura do rastilho 73 milímetros 2.9 polegadas Equalizador GS3T Ativo Três bandas Com afinador Saí da P10 Acabamento Vermis brilhante Porra Especificação grande Peraí que tem mais Peraí que tem mais Peraí que tem mais Tem mais não Bom galerinha Vamos testar aqui O som dele Só com Microphone E olha Se vocês viram Uma luzinha vermelha Aqui Brilhando aqui É porque eu estou Com preguiça De trocar a bateria Falou? Vamos lá então Vamos fazer o som aí Vamos testar o som dele Só com Microphone Agora vamos testar o som dele Ligado Sem o microphone Agora vamos testar os dois Ligado e com o microphone Vamos lá Ligado e com o Ligado e com o Ligado e com o